O Bolinha se mostrou um artista de verdade No concerto de violino, no teatro da cidade Não estava no programa por motivos vários A vedete era o Plínio com o seu estradivários No entanto quem ganhou o concurso em toda linha Foi o gorducho do Bolinha E na hora do concerto houve um silêncio profundo Quando o Boller executava sua peça do outro mundo Até Léo, seu professor, se empolgou com tanta arte Sem saber que quem tocava era um músico de Marte Muito bem escondidinho lá no fundo do violino Trabalhava o marcianinho, o indiabrado Nino Sorridente manejava com engenho e com arte Uma fitinha gravada que trouxeram lá de Marte E por isso quem ganhou o concurso em toda linha Foi o gorducho do Bolinha Os aplausos da plateia E os familiares da clorinha Enfogaram de verdade O ladinho do Bolinha Mas foi no dia seguinte que o negócio pegou fogo Quando seu pai quis ouvir sua música de novo O desastre aconteceu E o que veio em seguida foi o que novamente deu No papai dor de barriga O Bolinha era mesmo o pior aluno de violino Que vencerá o concurso graças ao amigo Mindo E por isso quem ganhou o concurso em toda linha Foi o gorducho do Bolinha O papai muito gentil percebendo a situação Disse ao bola Você hoje não tem muita inspiração não E o Bolinha com seu tino achou lógica alusão Porque ele no violino era aquela aberração Mas o modo de pensar dizia com seus botões O menino é meu amigo e amigo e trouxe as ocasiões Música 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 Música